Você chegou nas nossas vidas de surpresa, suas irmãs foram planejadas, você, eu sempre, no fundo, no fundo, eu sentia que minha família não estava completa, só com duas filhas, eu imaginava que você estava por vir, mas tinha um medo, né, um frio assim na barriga de pensar nesse mundo de hoje, em ter três filhos, mas para a nossa alegria, você chegou realmente para coroar, para fechar com chave de ouro, seu nome foi escolhido por sua irmã, Malu, e que irmã, viu, filho? A gravidez inteira cuidou de você e da mamãe, e tem Sofia, sua companheira de traquinagem, com o jeitinho bruto dela de ser, ela sabe ser carinhosa, Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz, nos diz o gesto, o jeito, pronto do piscar dos cílios, o convite do silêncio exibe. Achei em cada olhar, guardei, sem ter porquê, nem por razão, ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer, pra ter o jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação, nenhuma isso requer, Seu coração, bater forte e ardeu, no fogo o hielo vai queimar. Pra você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais, o amor que te vi recebi, E hoje posso dar livre, feliz, céu, cheiro e ar, na cor que o arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo, lápis, edifício, têver e ponte, desenhar no seu quadril, Meus lábios beijam, siglos feitos, sinos trilham, a infância, terço, terço, do seu lar. Guardei, sem ter porquê, nem por razão, ou coisa outra qualquer. Guardei, sem ter porquê. Calma. Não. No meu de fora, eu tô com um marido. Não é o meu de fora do início. Não vai me sofar mais.. Não. Não vai me sofar mais! Não. É um toque doido! Pra você guardar o amor que nunca soubida O amor que te vivi sem me ver Sentir sem conselho Vá, sem me pegar E me partilhar E acolher o que ele tem E traz sem entender O que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibir Em cada olhar Guardei sem ter porquê Promete que não vai crescer distante Nossa família é muito mais feliz depois da sua chegada E hoje eu consigo sentir que a nossa família está completa Que você era o que faltava Você chegou sereno, tranquilo, como um anjo Três dias antes da sua chegada Uma pluma entrou no nosso quarto E sua vovó nenhuma falou É o arcanjo, seu arcanjo Miguel anunciando a chegada Eu só queria te agradecer por ter nos escolhido Pra que possamos juntos Viver nessa jornada E que sua vida possa ser a mais leve possível Com muitas alegrias Sofrimentos fazem parte Mamãe, papai e suas irmãs Sempre estarão aqui Pra te ajudar Pra te apoiar no que for preciso Te amo demais Você é a realização de um sonho No fundo, no fundo Desde a minha adolescência Eu sempre soube que eu ia ser mãe de um menino E eu fiquei muito feliz Em poder estar realizando esse sonho Ao seu lado Seja bem-vindo Seja feliz A minha voz E hoje corre pela sala Brinca de existir Gente, seja feliz Eu só sei Sorri Ao imaginar você Crescer Para um pouco Para um pouco O carro A blagunça Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Yuri